Bom dia, fiel. Tudo bem? Vamos lá. Eu prometi que ia deixar o vídeo aqui depois da live, mesmo com dor. Eu vou fazer o vídeo antes. E eu quero dizer uma coisa ao senhor Flávio Prado. Senhor Flávio Prado, o senhor não é a primeira vez que falta com respeito para com a torcida do Corinthians. Não é a primeira vez que o senhor falta com respeito para uma instituição de mais de 100 anos de história. Muito me incomoda saber que profissionais da sua estirpe ainda estão trabalhando. Muito me incomoda ver que o jornalista esportivo vê o stand-up baseado em um bueiro sujo. Onde só os lixos têm voz. Onde defecam pela boca como o senhor e o senhor Mauro César, por exemplo. O senhor Flávio Prado, gostaria de lembrar o senhor. Quando o senhor fala com o Corinthians, não tem história antes de 1990. Mostra quão pequeno o senhor é. E tão desinformado também. E mostra como ser jornalista hoje em dia não deve valer muita coisa. E sabe o que mais me incomoda? É lembrar que jornalistas de verdade. Âncoras de verdade. Do Mesa Redonda como o senhor Roberto Avalonio. Deve se contorcer no caixão ao ver um energúmino como o senhor no lugar dele. Muito me impressiona, senhor. Tricas. E todos sabem aí na redação da Gazeta, da Jovem P. Que o senhor é o senhor São Paulino. Falam que torce para a Ponte Preta. Porque você não tem nem hombrindade de tirar sobre o time que o senhor torce. Porque, na verdade, nenhuma torcida gosta do senhor. E o mais engraçado é quando o senhor fala que o Corinthians nasceu em 1990. Menosprezando a geração de Luizinho, Baltazar, Carbone, Mário. O senhor menospreza uma geração que foi espetacular. E aí eu fico pensando o tamanho da sua mediocridade a não saber um pouco da história do futebol. Saiba o senhor, por exemplo, que o Gilmar dos Santos Neves, quando chegou ao Corinthians, disputou a posição com o Cabeção na década de 50. Eu acho que o senhor sabe quem é o Gilmar dos Santos Neves, né? Ou não? Eu tenho que explicar isso para o senhor também. E o Corinthians dos anos 50, senhor Flávio Prado, rodou a Europa fazendo excursões porque era um time que encantava. E quando o senhor fica fazendo baboseira, lambendo o Neymar, sabe o que parece, Flávio Prado? O senhor está pedindo emprego para o Neymar. Será que é isso? O senhor quer ser assessor do Neymar? Porque eles falavam do Neymar que o senhor vira um avestruz, um pavão, abre as asas. O que é? Está pedindo emprego, Flávio Prado? É isso? Está precisando de emprego? Porque deve ser, né? Porque você faz stand-up gratuito, usando o Corinthians, para se promover. E defende, jogadores caem, caem. Quase pedindo emprego. Quase entregando o seu currículo. Currículo esse de jornalista de Beira de Gramar na época do Silvio Luiz, que era mais o mesmo. Nunca foi nada excepcional. Muito me admira a Rádio Jovem Pan, que tem aí um dos narradores que eu mais amo na história do futebol, que é o José Silvério. Tem um ser como você. E agora tem o Mauro César também. Quer dizer, trouxeram a boca que defeca e trouxeram a fezes junto. Mauro César é outro débil mental, que não sabe o que fala. Fica atacando o Corinthians, criticando o Corinthians. Lembrando, quando o Flamengo levou o Guerreiro, ele ficou todo melindroso quando criticaram o Flamengo por levar o Guerreiro, devendo mais de 800 ações trabalhistas. Falou que os coleguinhas de São Paulo eram barristas. Pô, seu Mauro César, quem é o senhor para falar alguma coisa? Lava sua boca. Por que você não defendeu as 10 crianças que morreram no Ninho do Urubu? Aí o senhor falou que foi um acidente. Mas quando o rapaz morreu na Arena Corinthians, o senhor falou que tinha que parar a construção. Isso mostra o seu desequilíbrio mental. É outro também, que precisa fazer isso para chamar a atenção. Até porque seus comentários não são respeitados por ninguém. Nem a torcida do Flamengo te respeita, seu Zé Ruela. Para você ver como você é tão inércio, que nem a torcida do seu time te respeita, cara. Você vê que você precisa disso para manter o seu emprego, porque você não tem capacidade de fazer um trabalho limpo, digno, de um cara para falar assim, eu sou jornalista. Imparcial, eu sou profissional. Você não consegue, porque você tem problemas com isso. Entendeu? Você é pequeno, você é medíocre. Medíocre não. Para ser medíocre, você não é mediano, a tradução de medíocre. Para você ser medíocre, você tem que melhorar mil por cento. Enquanto o senhor Flávio Prado, ele é a escória. A escória do jornalista esportivo. Ele consegue traduzir o de pior tem no profissional. Um profissional arrogante. Uma expressão estapafúrdia. Um profissional que eu não sei como a Jovem Pan mantém esse cara nem a TV Gazeta. Está certo? Está na hora da torcida do Corinthians se levantar. Não precisa agredir esse cidadão não, viu? Não estou falando para ninguém bater nesse cidadão não. Não é campanha de agressão não. É boicotar. Não ouvir mais os programas da rádio Jovem Pan enquanto esse cidadão estiver à frente. É não assistir mais ou menos a Redonda Futebol Debate enquanto o Flávio Prado estiver à frente do programa. E desafio o senhor Flávio Prado a um debate sobre o Corinthians para mostrar ao senhor o tamanho da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou mostrar ao senhor. Eu quero mostrar isso ao senhor. O senhor não conhece nada da história do Corinthians. Até porque o senhor é muito pequeno para falar do Corinthians. E a fiel está na hora de se levantar. Começou. É o Flávio Prado falando. Muda de canal. Está na rádio Jovem Pan? Tira da rádio Jovem Pan. E comece a enviar e-mails, telefonemas o dia inteiro na TV Gazeta e na rádio Jovem Pan. Pedindo a saída e deixando claro que a torcida do Corinthians não mais acompanhará as emissoras. Sabe o que vai acontecer? A queda no Ibope desses caras cai para 40%. Quer ouvir jogos? Vem ouvir aqui com a gente. Tem a galera da Rádio Capital, do meu amigo Weber Lima. O cara é São Paulino, mas ele é imparcial, cara. Trabalha sério. Já é profissional. Um abraço, Weber. Para o Douglas. Douglas é santista lá na Rádio Capital. Mas é um cara que trabalha sério. Ele é imparcial. Parabéns para o Douglas. PVC é palmeirense. Mauro Best é palmeirense, mas são imparciais nas suas colocações. Parabéns a ambos. O Chico Garcia é gremista. É um dos caras que acho sensacionais como jornalista. O Sereto, eu acho que ele é corintiano. Nunca se falou, mas eu acho que ele é. Mas eu gosto do trabalho do Sereto. Sempre foi imparcial. Se ele é ou não, eu não sei. Mas eu acho que é. Mas ele fala dos outros filmes com todo o respeito. O Chico Logue, apesar de muita gente criticar o Chico, que o Chico foram os presos a assumir o time que ele torcia ao vivo, coisa que era uma barreira na época, ele não tem medo da informação. Será que vai dar certo ou não é outra história, mas ele vai lá e fala. Mas por mais que ele brinque, que ele fale o placar de 10 a 0 do Corinthians, ele fala com respeito nas outras agremiações. Apesar do jeitão corintiano dele, ele fala, ele mescla esse corintianismo, só que ele sabe ser profissional na hora de ir lá e analisar o momento do adversário. Seja pra bom ou pra ruim. Coisa que essas duas amebas não conseguem fazer. Tanto o Flávio Prado quanto o Mauro César. Então se a Rádio Jovem Pan quer perder 30, 40% da audiência, é fácil, mantém esses caras aí, vocês e a TV Gazeta. Porque a torcida do Corinthians representa quase 40% do estado de São Paulo. Se nós boicotarmos esses caras, a rádio perde o patrocinador, a TV perde o patrocinador. Nas duas, o Romão manda os carimbaram, a gente não assiste mais. Essa é a campanha que nós temos que fazer. Diga não a Flávio Prado. Diga não a Mauro César na Rádio Jovem Pan. Diga não vamos assistir o Mesa Redonda enquanto o Flávio Prado estiver como âncora. Não vamos ouvir nenhum programa da Jovem Pan enquanto o Flávio Prado participa de qualquer coisa. A Fiel tem que se levantar agora. A campanha é essa. Vamos boicotar esses lixos, essas amebas, esses energúminos, esses seres que não servem para falar de Corinthians, que defecam pela boca. Está lançado por... Eu mesmo já não assisto mais. Há muito tempo. Porque eu não vou dar ibope a dois energúminos como esse. Que defecam pela boca. Não falam merda com merda. Aí eu não preciso processar por quê? Que eu sou obrigado a gostar de vocês? Eu não sou. Eu não estou mandando ninguém bater em vocês. Eu só estou falando que vocês são maus profissionais. E são maus profissionais. E estou convidando os dois para um debate. Pode sentar os dois aqui. Um de cada lado. E vamos falar de Corinthians. Eu quero ver se vocês sabem alguma coisa de Corinthians. Eu falo do meu Corinthians e falo do time de vocês dois. Seus dois banais. Porque vocês não conhecem nada. Vocês são fracos como profissionais. E deverão ter vergonha na cara. Lavar essa boca para falar do Corinthians. E os diretores dessa empresa deveriam chamá-los lá para conversar. A não ser que as empresas sejam tendo golpes baixos. Porque assim é interessante. Eu duvido que a Fundação Casper Líbero seja de uma strip tão baixa como essa. Assim como a Rádio Jovem Pan. Eu duvido. Quero acreditar que não. Quero acreditar que não. Então está aí. A hora que vocês quiserem. Estou à disposição. Energúminos. Flávio Prado. E Mauro César. A escória do jornalismo esportivo do Brasil. Está aí o recado.